Bom dia, que bom estar aqui, compartilhar desse momento especial, onde todas as manhãs nós apresentamos os primeiros minutos, as primeiras horas do nosso dia para Deus. Quando você faz isso todos os dias, você está sinalizando o seguinte, Deus, vá à minha frente. E como que nós não teremos um dia abençoado com Deus à nossa frente? É claro que o nosso dia será abençoado. Com Deus à nossa frente, nós vencemos as lutas. Com Deus à nossa frente, vencemos as batalhas. Com Deus à nossa frente, vencemos os desafios. Com Deus na nossa frente, vencemos tudo. Então, você que está aqui comigo nesse momento, enfrentando uma luta, enfrentando uma batalha, enfrentando uma dificuldade, preste atenção, coloque Deus à frente de tudo. Escreva aqui nos comentários agora, pedido de oração ou essa declaração. Deus, vai na minha frente, vai na frente da empresa, vai na frente da fábrica, vai na frente da loja, vai na frente dos negócios, vai na frente dos meus projetos, vai na frente de tudo que eu faço. Deus, vai à frente. Me guia, me guarda, me conduz, não me deixa tropeçar, segura nas minhas mãos, me fortalece. É isso que nós vamos declarar. Escreva aí agora. Não há um dia sequer que você estará sozinho. Não há um dia sequer que você estará abandonado, porque Deus vai te guardar. Pode colocar o seu pedido de oração com muita fé. Cada pedido é abençoado por cada oração que é feita. Todos os dias, centenas e milhares de pessoas entram aqui no canal para orar. Estão orando por você. Estão orando pela nossa vida, pela sua saúde. Você não é inscrito ainda no canal? Está vendo a palavra inscrever-se aqui? Clica ali, inscreva-se. Ativa o sininho. Depois a palavra todas. Aí cada novo vídeo, o seu nome estará ali. E a sua vida, sob proteção, guarda e luz. E não há luta que nós não consigamos vencer, porque Deus está conosco. Todas as lutas que você tem enfrentado, Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você, te ajudando a vencer cada uma delas. Combinado? Colocou teu pedido, se inscreveu? Agora ouça o que está escrito. Porque para Deus, nada é impossível. Lucas 1,37. Deus é capaz de restaurar o impossível. Deus é capaz de restaurar a sua casa. Colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Deus é capaz de unir aqueles que estão desunidos. Deus é capaz de trazer a alegria aos que estão tristes. Deus é capaz de fortalecer os que estão fracos. Deus é capaz de levantar os caídos. Deus é capaz de fortalecer você, para que você enfrente cada desafio no dia de hoje. Prospere, seja feliz e abençoado em tudo. Então, esse pedido que você coloca aqui nos comentários, é para te guardar, te proteger. A mão de Deus vai te guiar. Os passos dEle vão conduzir você. E você não vai tropeçar em pedra alguma. Pelo contrário. A luz brilhe na sua vida, nos seus caminhos, e Ele te traga paz, alegria e felicidade. Escreva agora com fé o teu pedido de oração. Todo pedido será atendido. Todo pedido será respondido. E a luz vai estar com você. Tá bom? Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que pode todas as coisas, que não deixa ninguém sozinho, que não esquece ninguém. Mas que segura você pela mão e diz, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Tá bom? Lembre-se disso. Ainda que as lutas sejam grandes e severas, no céu está um Deus que restaura o impossível. Senhor, nós temos aqui neste momento pessoas vivendo situações que quando enxergadas de fora, parecem ser insolúveis, parecem ser insolúveis, não ter solução, de difícil resolução. Mas quando nós levantamos a nossa voz aqui todos os dias, e apresentamos a Ti, cada pessoa que está aqui, eu tenho certeza que o Senhor está olhando para cada uma delas. E agora, meu Deus, eu quero que o Senhor venha colocar no lugar as emoções dessa pessoa que estava sofrendo com depressão, com angústia, o coração apertado pelas preocupações futuras, pelos desafios. Que a Tua presença possa iluminar esta pessoa e que ela encontre agora e que ela encontre agora a verdadeira felicidade. Que a bênção do Senhor esteja presente na vida, na casa e na família. Que a luz brilhe no rosto de cada pessoa. Que a paz invada os corações. E cada pessoa que chegou aqui encontre esperança força e força para vencer. Não há desafio, meu Deus, que seja impossível de superarmos e vencermos. Não há batalha que seja difícil demais para que possamos avançar e superar. Então eu agora peço a Ti, por cada uma das pessoas que chegaram aqui, e que todas elas sejam impactadas pela Tua mão, restauradas pelo Teu poder, e encontre no Senhor a verdadeira força para seguir em frente e ter os resultados que tanto precisam. Venha curar quem está doente, em tratamento, que todo tratamento seja eficaz, que o corpo se restaure, que a vida se restaure. Eu quero orar agora pelas famílias que estão aqui e que elas agora sejam tocadas por Ti. Que cada família seja envolvida pela Tua mão e abençoada pelo Senhor. Que o Senhor resplandeça a alegria e a felicidade sobre cada pessoa. Que haja a união dos entes queridos. Que todas essas pessoas encontrem agora a verdadeira paz e esperança força para vencer. Que o Senhor proteja todas as pessoas que chegaram aqui e que todas elas agora encontrem em Ti força para viver e para vencer. Jesus, eu abençoo todas as pessoas que estão aqui. Todas elas sejam restauradas, abençoadas, protegidas e iluminadas. Que a presença do Teu Espírito invada cada coração e que esta pessoa possa enfrentar os seus medos e desafios em mais um dia. Abençoa os aposentados, os pensionistas, os trabalhadores, autônomos, profissionais liberais, empresários, empreendedores, homens e mulheres de negócio. onde quer que esta pessoa vá e esteja, que a Tua mão esteja com ela, que o Senhor possa guardá-la. Pois eu consagro as Suas mãos, a Sua vida e a Sua jornada e entrego todas as pessoas que aqui estão nas Tuas mãos. Não nos deixe cair, não nos deixe tropeçar, mas livra-nos do mal, porque Tu és o Deus que faz o impossível se tornar possível. nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que essa pessoa que ora comigo tenha um dia pleno, feliz e extremamente abençoado. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos, tudo o que você fizer. Tenha a bênção de Deus. saúde, paz e muita, muita prosperidade sempre. sempre.